Meus caros ouvintes, essa coluna queria se ater a só o futebol, e apenas a ele. Mas o eu lírico, o Enio Ricanello, jornalista e cientista político, jogaria sujo consigo mesmo a ignorar fatos importantes no extracampo na Copa mais cara de todos os tempos. Portanto, vou dividir essa crônica em duas partes. No primeiro ato, na overture dessa nossa conversa, vamos falar de hermanos, dos gáutios do sul máximo do continente. A Argentina, que fora comparada na minha primeira crônica da primeira rodada ao bolero de Ravel, por conta da característica emperrada da partida contra a Arábia Saudita, vencerá hoje. Os argentinos chegaram pressionados no jogo dessa semana contra o México. Os primeiros 45 minutos foram sofríveis, um replay do jogo da última semana. A melodia não andava e a angústia tomava conta do estádio de Luceio. A cada passada de mãos nas madeixas negras de Scaloni, dava nota à preocupação dos hermanos, atuais campeões da Copa América. Que teve como grata a exibição do primeiro tempo do goleiro Emiliano Martínez, fazendo boas defesas, escancarando a debilidade do time. Mas desse jeito, quando tudo é difícil, apenas os gênios sabem o tom correto, apenas os grandes musicistas procuram o acorde que afronta e muda a realidade. Esse cara é Lionel Messi. Esse que joga sempre por música, como os mais belos versos de Ataapa e o Punk, como a música e a voz libertária da incansável La Negra, a inigualável Mercedes Sosa. A Messi dependência incendiou o time, que venceu mesmo contra a forte defesa do mágico Uchoa, num gol poesia de Enzo Fernandes. Nunca deem um gigante por morto, e a Argentina vem com tudo, compaixão, entrega e amor. Ah, por falar em amor, chegamos no segundo ato dessa crônica. Como pode um sentimento tão belo atormentar o coração de alguns? Quando é errado amar, o problema está em quem define o que é certo e errado. Quando o sentimento mais puro dos sentimentos for uma delinquência, delinquentes seremos. A FIFA não cansa de dar pauta para esse que vos fala. A bomba do dia é a denúncia de Mark Bulligan, diretor da Associação Inglesa de Futebol, dizendo que a FIFA ameaçou os jogadores ingleses antes dos jogos para controlar manifestações de apoio ao movimento LGBTQIA+. Se para a patrona é errado apoiar a diversidade, o respeito e o amor, enquanto eles próprios julgam o correto abaixar a cabeça a usurpadores, vacínoras e escravistas, nunca foi tão bom estar do lado errado da história, defendendo o que é justo e correto. Gastar o verbo para dizer o quão nojento é ter de dividir os olhares com essa história repugnante, capitaneada por Infantino e o Bando do Terror, se tornou velho. Mas é importante dizer e ressaltar o quão tudo vai mal e que precisamos repensar o caminho. Enio Ricanello, para Voz do Esporte.